Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha maravilhosa de autonautos aqui no canal do The Machine, como sempre é um prazer ter vocês comigo E galera, a primeira coisa que eu quero perguntar pra você é o seguinte, o áudio tá legal pra vocês? Tiveram algumas pessoas, recebi alguns comentários, uns dois ou três comentários só, de que o meu áudio tava baixo, a minha voz Tá baixo pra você? Deixa aí nos comentários, responde isso aí pra mim só pra gente garantir a qualidade do vídeo aqui Galera, é o seguinte, tá? No último episódio, nós fizemos várias coisas, eu briguei aqui um pouquinho com os robôs pra deixar eles produzindo as melhorias aqui Mas finalmente eu consegui deixar eles fazendo isso, isso tá maravilhoso, isso tá ok, tá? Agora existem algumas coisas que eu quero fazer hoje, tá? Existem algumas coisas que eu quero fazer hoje A primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu tenho que colocar mais um robô seguindo a placa pra ir fazendo recarga nos outros robôs Por quê? Porque esse robô aqui, eventualmente, vai acabar a carga dele, tá vendo? Isso aqui é um robô que anda pra carregar as coisas, tá? Eventualmente a carga dele vai acabar E a partir do momento que a carga dele acabar, eu precisar de um robô, de um outro robô que também segue a placa E faz o que aquele cara ali também faz, tá? Por quê? Porque daí, eventualmente, essa placa vai passar por esse robô que acabou a bateria e outro robô vai vir e abastecer É simples assim Ok, antes de mais nada, deixa eu pegar uma melhoria aqui Aqui embaixo nós temos um... Ah, mas já tem um robô recarregador que tá indo lá Ok, whatever Depois a gente organiza isso aí Eu quero pegar um negócio aqui de... Não, 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 não Era a bateria que eu queria? Não, não, I don't know O que que eu queria pegar pra aquele cara ali? É bateria mesmo, ok? É bateria Eu quero pegar aqui Thank you, ok, perfeito Ah, pra aquele robô... Pra esse robô que tá andando, segurando a placa Cadê ele? Tá aqui Eu vou colocar a melhoria de bateria nele Perdão, galera Porque eu não me lembro se eu fiz isso Tá Ei, robô andando com a placa na mão Aqui Carregador da placa Deixa eu clicar nele Por favor, pare Mangai Para aí Para, pronto Ok Olha só Deixa eu... Troca... Bom, pode ser assim Vamos fazer o upgrade da bateria dele Perfeito, ok E agora não vai, tá Simplesmente pra que a bateria dele aguente mais tempo E ele continue andando pra lá e pra cá É basicamente assim Basicamente isso, ok Ah, eventualmente eu vou ter que adicionar outro robô Como eu disse pra vocês Por enquanto não Por enquanto não tem nenhum robô descarregado Que eu possa fazer isso A não ser que eu mande um robô ficar andando de um lado É, quer saber? Vamos fazer isso Esse robô aqui Deixa eu ensinar ele Você vai vir aqui Aí você vai vir aqui E aí você vai fazer isso pra sempre Vai Só pra ele descarregar aqui mesmo E a gente poder usar ele pra adicionar lá Pra adicionar mais um robô seguindo a placa Galera, é o seguinte, tá O que eu quero fazer hoje? Qual é a minha meta hoje? Eu quero, de fato Colocar a plantação de erva daninha E a plantação de gocumelos Aqui, tá Realmente eu quero fazer isso Inclusive houve um upgrade Em Autonautos recentemente Os gocumelos quando você arrancava eles Eles poderiam te dar só um gocumelo Ou dois, tá Agora eles realmente sempre entregam dois Isso faz sentido Porque você tem que usar E você tem que plantar, certo? Então, é Assim Faz muito sentido Perfeito, galera Vamos Deixa eu me lembrar Eu acho que erva daninha Eu planto perfurando o lugar, certo? Deixa eu pegar essa pá aqui Deixa eu só ter certeza aqui, galera Só ter certeza que é isso Porque eu realmente não me lembro, tá Realmente não me lembro Deixa eu perfurar aqui Perfeito E vamos pegar a erva daninha E vamos colocar aqui Aparentemente não é isso Então, é Ah, ok Eu não preciso Eu não preciso furar nada Como é que eu tirava o furo? Tinha um jeito de tirar o furo É, I don't know Não tenho a mínima ideia, galera Como que tira o furo Oh, God Tá Então, a erva daninha Eu não preciso Ok O que eu vou precisar aqui, então, galera? Vou precisar de um estoque Deixa eu mover um estoque Dessa região Dessa região aqui Pra cá Vou precisar de um estoque Pra ervas daninhas Em particular Talvez Toda a minha comida Eu tô concentrando nessa região aqui, né? Eu acho que faz sentido Acho que faz sentido Vou colocar Essas ervas daninhas aqui Pode ser Ok Perfeito Perfeito Deixa eu pegar Deixa eu pegar uma aqui Vou colocar aqui Vou pegar Provavelmente eu vou colocar um robô Pra fazer essas coisas Colocar essas ervas daninhas aqui Isso aqui tá maravilhoso Beleza Você vai plantar Ok? Essa região aqui Deixa eu marcar a região aqui Corretamente Eu quero Somente a região da erva daninha Perfeito Maravilhoso Você já pode começar Já pode começar Tá? Então, esse cara aqui Ele já planta E agora eu preciso de um cara Pra colher Tá? Eu preciso de um cara Pra arrancar essas ervas daninhas daqui Esse cara aqui A programação dele é um pouquinho mais É... Um pouquinho Diferente Deixa eu voltar aqui embaixo Tá? Esse cara aqui é o Colhedor De ervas Perfeito Olha só Você vai pegar A ferramenta aqui Você vai fazer isso Até suas mãos ficarem cheias Seus mãos ficarem cheias Você vai fazer isso E daí você vai encontrar Uma erva daninha aqui E vai arrancar ela do chão Vai encontrar uma erva daninha aqui E vai arrancar ela do chão Tá vendo? Ok É isso que você vai fazer Até suas mãos ficarem vazias Ok? Perfeito Então, até as mãos deles ficarem vazias Ele vai ficar Coletando as ervas daninhas do chão Como que isso funciona? Bom É até as mãos ficarem vazias Porque ele tá com a pá na mão Certo? Ok Pode ir Ops, não Sorry Eu esqueci de armazenar Colocar o loop de ir pra sempre Ok? Perfeito Agora sim você pode ir Ok Eu tô com outra pá na mão Pra variar Whatever Deixa eu colocar essas pás aqui Na verdade Perfeito Deixa eu adicionar essas pás aqui Só pra depois que elas sejam Usadas automaticamente Perfeito Perfeito pessoal E agora nós precisamos do estocador Estocador de ervas Perfeito Você estocador vai pegar a erva daqui E guardar Você vai pegar as ervas Até suas mãos ficarem cheias Você vai pegar as ervas E até suas mãos ficarem vazias Você vai guardar Simples assim A programação bem simples Vou ver pra erva E é isso E você vai fazer isso aqui pra sempre Então até as mãos ficarem cheias Você vai procurar Encontrar e pegar Perfeito Deixa eu Organizar Esse Na verdade as ervas podem cair fora Um pedaço Então Vou colocar um tile a mais assim Perfeito Ok? Só vai Tá Só vai Esse cara aqui não tem nada pra fazer Porque né Simplesmente Galera Como que tirava aquilo ali Será que é com um machado na mão? Hein Poderia me dar esse machado? Eu sinceramente não sei galera Eu sinceramente não me lembro Como que tirava o buraco do chão Mas whatever Então Esse cara aqui O que ele tá fazendo? Tá Você tá colhendo Tá Você tá colhendo Perfeito Cadê o plantador? Plantador de ervas Ele tá aqui esperando Que as coisas aconteçam Ah Quer saber Colhedor de ervas Na verdade Tá Colhedor Move Encontra Usa erva daninha E usa o item na mão Você não é colhedor Você é plantador Eu fiz alguma coisa errada Galera Não é possível Esse aqui Ele tá tentando pegar aqui Encontrar o solo Mover e usar o item na mão Perfeito Colhedor Encontrar E usar Ah ok Você tá com Você tá com A pá na mão Ok 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 Colhedor tá certo E o estocador Perfeito O estocador por enquanto Eu só vou Mover a área dele Tá Um pouquinho Vou trazer a área Pra cá Tá Só pra Que ele estoque Essas ervas daninhas Aqui primeiro E pra que a plantação Continue Funcionando aqui Perfeito galera Ok Agora vamos mover Um desses estoques Aqui pra cima E esse estoque Vai ser meu estoque De gucumelo Eu confesso que Eu não me lembro Onde eu tinha gucumelos Onde eu tinha gucumelos Galera Você se lembra Tem dois aqui Acho que eu não tenho Muitos né Acho que eu não tenho Muitos Ok Deixa eu pegar uma pá Ali de novo Segundo galera Deixa eu organizar Aqui tá Só fazer alguns estoques De gucumelos ali Pra o plantio começar Ok pessoal Voltei E agora sim Nós vamos começar A ensinar nossos robôs A plantar gucumelos Tá Primeiro cara Que eu vou ensinar Ele Vai ser Ele vai furar os buracos Pros gucumelos Então ele vai ser O furador de buracos Basicamente Eu quero Esse MK aqui Ah você tá sem energia Ok Daqui a pouco eu uso você Então Eu quero esse MK aqui Esse aqui vai ser o furador Gucumelos Gucumelos Não é assim que escreve Como escreve gucumelos Socorro É com G G G G G G G G Meu Deus Ok Perfeito galera Agora esse cara aqui O que ele tem que fazer Ele tem que vir aqui Pegar uma pá Ele tem que vir aqui Pegar uma pá Lá vai eu com outra pá na mão Você vai fazer isso Até que sua mão Fique cheia Tá Até sua mão Ficar cheia Você vai fazer isso Vou colocar isso aqui Pra ele pular Caso a mão dele já esteja cheia E até sua mão Ficar vazia Tá Você vai furar buracos aqui É isso que eu quero Que você faça Ele vai furar buracos Basicamente isso Tá Ele vai furar buracos Basicamente isso Você vai chegar aqui E furar buracos Nessa região aqui Perfeito É isso Até suas mãos Ficarem vazias Deixa eu ajustar A área aqui A região Corretamente É Essa região aqui Perfeito Maravilhoso Vai fazer isso Pra sempre Se as suas mãos Ficarem cheias Você vai pegar Uma pá Mas pode ser Que ele tenha Uma pá na mão Então Ok Bom Se ele tem uma pá na mão Não precisa disso aqui Não precisa que ele for E outra coisa Que eu vou colocar aqui Não Você pode sempre furar buraco Não tem problema Não tem problema Acho que isso tá ok Deixa eu pausar você Você tá do meu lado Tá né Deve tá Ok De fato tá Toma Eu vou colocar a pá na mão dele Pra ele já trabalhar aqui Perfeito Maravilhoso Então nós temos o furador Agora eu quero O plantador Plantador Gocumelos Meu Deus É difícil falar isso É difícil De fato Olha só O que você vai fazer Você vai vir aqui Pegar a coisa Gocumelo aqui Para as suas mãos Ficarem vazias Para as suas mãos Ficarem cheias Você vai pegar isso aqui Perfeito Aí você vai achar um buraco aqui E colocar no buraco Até as suas mãos Ficarem vazias Perfeito É isso Simples assim Tá E a região E a região que você vai plantar Também é essa É importante que a região Seja a mesma Você vai fazer isso Para sempre Você só não vai fazer Quando aquilo ali Estiver lotado Você só não vai fazer Quando aquilo ali Estiver lotado Até que Isso aqui Fique cheio Por que? Assim eu não vou ter Um monte de gocumelos Aqui espalhados Por essa região Basicamente isso É isso que eu quero Que eu faço Perfeito Talvez fosse interessante Também colocar Esse Esse for Nesse cara aqui Eu acho que eu meio que quero Furador Deixa eu pausar você Vou colocar esse for aqui Até que o estoque Esteja cheio Simplesmente para ele não ficar Furando buracos Acho que você Acho que é melhor Acho que é melhor Até que Esse estoque aqui Fique cheio Eu não quero que você faça Que ele vai Perfeito Vamos fazer É isso Só pode furar Os buracos aí E plantar com o começo Maravilhoso Agora olha só O outro cara O próximo cara Alguma coisa bem parecida Esse aqui Where is it? Você Oh God Eu preciso de mais robôs Criador de robôs Faz mais um robô aí Para mim por favor Esse cara aqui Esse cara aqui Ele vai ser o plantador Aliás Colhedor De Gocumelos Perfeito Ok Olha só O que você vai fazer Para colher Você também precisa de pá Então a primeira coisa Que você vai fazer É vir aqui pegar a pá Perfeito Até que suas mãos Fiquem cheias Você vai pegar a pá Pegando a pá Você vai encontrar Algumelo aqui Vai clicar E é isso E é isso Basicamente Tentando dividir O melhor possível As funções Galera Isso é inclusive Uma coisa que o desenvolvedor Dá de dica Ele fala Nunca deixe um robô Fazendo milhares de coisas A melhor maneira De se jogar Isso É você Tentar dividir O máximo possível As suas tarefas E de fato é Galera E de fato é Fica mais organizado E fica mais fácil Achar os problemas Por exemplo Até suas mãos Ficarem vazias Você vai encontrar Um lugar E usar a sua ferramenta Encontrar um gocumelo E usar a ferramenta Para você Colher Basicamente isso Ok Então você é o colhedor Vamos fazer isso Para sempre Pode ir Pode ir A outra coisa Que eu quero Agora O que faltou Mais um MK Deixa eu inclusive Criar outro robô Aqui Esse último MK Aqui O que ele vai fazer É estocador Estocador Gocumelo Perfeito O estocador Ele simplesmente Tem que Achar um gocumelo No chão Pegar Olha o boda Eu estou com a pá na mão Ok Deixa eu tirar essas coisas Eu deveria ter entregue Para o outro robô Agora não Já foi Whatever Ah Vou pegar um gocumelo No chão Perfeito E daí você vai Achar um buraco E colocar ele É isso Você vai fazer isso Não O ato Não 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 O seu estocador Esquece 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 Você vai achar um gocumelo No chão E vai trazer ele Para cá É isso Então Até que suas mãos Fiquem cheias Você vai Pegar o gocumelo No chão E até que suas mãos Fiquem vazias Você vai entregar eles No estoque Tá Basicamente isso Além disso Você vai fazer isso Para sempre E Vamos só ajustar Essa região aqui agora Mais uma vez Eu vou deixar Um espaço Sobrando para cada lado Porque a gente sabe Que o gocumelo Cai no chão Perfeito Do it Colhedor Perfeito Agora vamos criar um grupo Para esses caras Aí O grupo pode ser em rosinha Vermelho Vermelho Eu gosto Gocumelo Ok Grupo do gocumelo Perfeito Cadê o plantador De gocumelo Gocumelo Perfeito O forador De gocumelo Tá aqui Maravilhoso Colhedor de gocumelo Vem para cá Ok Legal E você também Vem para cá Perfeito Perfeito A gente tem alguns MKs aqui Deixa eu fazer mais um Forador de robôs Por favor faça mais um Maravilhoso Ok Ok Eu cheguei no ponto Que eu queria no episódio A outra coisa A última coisa Que nós vamos fazer aqui Nesse episódio Galera A última coisa Que nós vamos fazer Aqui nesse episódio Vai ser Ensinar o próximo robô A seguir a placa Ensinar o próximo robô A seguir a placa Então esse cara aqui Deixa eu até ver Os nomes que eu coloquei Que eu já não me lembro É o recarregador Recarregador Andarilho Andarilho Ok Olha só O que eu tenho que ensinar Para ele de fato É como recarregar um robô É isso que eu tenho que ensinar E depois eu simplesmente Pego esse espaço Você fazer isso Para sempre Ok Eu preciso Cadê o carregador da placa Ele está lá em cima Eu preciso pausar esse cara Deixa eu vir aqui Conversar com ele Será que eu consigo fazer Trade com ele Com ele pausado Eu acho que não Talvez Talvez não Talvez eu não consiga Meu Deus Eu estou longe Estou muito longe Ok Você me dá a placa Por favor Não Ok Então Deixa eu te pausar Deixa eu mover Até lá em cima Eu vou botar E até aqui em cima Na verdade Você pode Me entregar a placa Agora por favor Robô Thank you Vamos colocar a placa Aqui no chão Maravilhoso E agora Esse recarregador Andarilho Eu vou gravar ele Eu quero que isso aqui Fique Vinculado A isso aqui Tá Perfeito Gol É isso Só isso Agora isso aqui Eu vou devolver Para esse robô E esse robô Não Não quero pegar ele E esse robô Eu vou mandar ele Fazer o que ele tem que fazer Pronto Agora eu tenho dois robôs Vinculados Aquela região Esse robô aqui também Ele pode parar De andar por lá E pra cá E você Pode parar Esquece essa programação Aqui Não quero isso aqui mais Ok Depois Enfim Depois eu uso esse robô Vamos mandar O que aconteceu? O barulho de alguma coisa aconteceu Eu vou mandar Que mais um Criador de robô Mais um robô Seja feito E galera É isso No próximo episódio Eu tenho duas metas Eu não sei Se nós vamos conseguir Cumprir as duas metas No próximo episódio Mas no próximo episódio Galera Eu quero ajustar O campo de cereal Tá Eu quero ajustar O campo de cereal E eu quero E talvez Nós tenhamos que trazer Esse campo Pra perto dessa Água aqui Por quê? Eu acho que eu ainda não consigo Fazer O nosso regador Vamos até olhar Eu tenho quase certeza Que a gente não consegue Fazer o regador ainda Eu nem me lembro Se era nessa ferramenta Aqui também Porque talvez fosse Em outro lugar Que eu fizesse o regador Não Aqui Isso Eu não tenho Cavilha de fixação ainda Então Isso é um problema Talvez a gente não Consiga fazer isso aqui De forma decente ainda Então galera No próximo episódio Se a gente não conseguir Fazer isso aqui De forma decente ainda Afinal de contas Ainda falta muito amor Aqui pros colonos A primeira coisa Que nós vamos fazer É começar A alimentar Nossos colonos Com esses produtos Básicos E Melhorar A nossa cozinha Tá Nós vamos utilizar Aqui O NZ Tá aqui Nós vamos Criar vários potes De mistura Inclusive Deixa eu colocar aqui Um Dois Eu quero Construir alguns Aqui por favor Construir alguns potes De mistura Tá Porque nós vamos Começar a processar As comidas Que nós temos Com os materiais Básicos E entregar pros colonos Imagino eu Que isso vai render Mais amor deles E vai acelerar Um pouquinho Nossa pesquisa Inclusive Inclusive Talvez a gente Possa ter Yeah Talvez a gente Possa considerar Ter mais colonos Mais casas E tudo mais Aqui Tudo bem Galera É isso Espero que vocês tenham gostado Próximo episódio Então Comida preparada Pros colonos Mais colonos Pra gente Aumentar A acelerar Nossa pesquisa Aqui Porque ela tá Um pouquinho lenta E agora a gente tem Comida O suficiente Pra isso Inclusive peixe Que é uma coisa Que tá Lá embaixo Talvez eu até Traga o estoque Aqui pra cima Pra que a produção De comida Fique Ou nessa região Ou aqui Nesse meio Aqui Alguma coisa assim Mas eu vou Mas eu vou dar Uma condensada Aqui Na nossa produção Ou pode ser Até aqui A produção E eu entrego As comidas Todas em estoques Aqui E esse robô Simplesmente Pega as comidas Desses estoques E entrega pra cá Alguma coisa assim I don't know A gente vai pensar Tudo bem Galera Meu nome é o Arca Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Você tem qualquer comentário Qualquer dica Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Isso é um prazer Poder ler Eles De vocês Tudo bem Tchau tchau Até mais Tchau